A coordenação de extensão do Instituto de Letras abre inscrições para os seguintes cursos. Cursos de língua espanhola, vamos hablar. Para estudantes de 14 a 20 anos, nível básico, 40 vagas. Francês, gramática e prática de expressão oral em francês, 20 vagas. O aluno deve ter conhecimento correspondente ao nível A2 para acompanhar as atividades francês para a terceira idade, básico 1, 40 vagas. Básico 2, 20 vagas, idade mínima, 55 anos. Os cursos são gratuitos. As inscrições podem ser feitas no site www.ileel2.ufo.br.secle De 1º a 30 de junho, a comunidade acadêmica da UFO pode enviar trabalhos para a Sexta Semana Acadêmica de Relações Internacionais que vai acontecer nos dias 29, 30 e 31 de julho. E para falar sobre este assunto, eu converso agora com o Felipe Mendonça, que é um dos organizadores. Felipe, obrigado pela presença. Primeiro, eu gostaria de saber o que é essa semana que vocês vão fazer, essa Sexta Semana de Relações Internacionais e esse ano com o tema Estados Unidos. Boa noite. Boa noite a todos. O curso de Relações Internacionais aqui da UFO promove anualmente o seu encontro acadêmico, sua Semana Acadêmica. Tradicionalmente, nós discutimos temas que são relevantes para a inserção internacional do Brasil. Esse ano, por uma série de fatores, o tema Política Internacional dos Estados Unidos foi escolhido como tema principal da semana. Então, durante todos os eventos, todos os dias da Semana Acadêmica, nós estaremos discutindo diversos aspectos da política americana, incluindo a política econômica, a política de segurança, enfim, e os demais aspectos que são relevantes para entender a atuação internacional daquele país, como a sua sociedade, as suas instituições políticas. Então, do dia 29, 30 e 31 de julho, nós receberemos aqui diversos pesquisadores do Brasil inteiro que tentarão promover o debate sobre os aspectos da política internacional dos Estados Unidos de modo a contribuir para as pesquisas que já estão em andamento aqui na UFO. Agora, gostaria de saber o seguinte. Durante muito tempo, historicamente, os Estados Unidos sempre tiveram uma hegemonia perante todo o mundo. Isso vem mudando por causa de várias crises, vários problemas realmente políticos que existiram naquele país. Mas eu gostaria de saber, eu sei que não dá para explicar todo a semana, o seminário, essa semana acadêmica, mas eu gostaria que você falasse brevemente como está a atualidade e quais os reflexos acontecem aqui no Brasil por causa da política econômica dos Estados Unidos. Bom, essa é uma excelente pergunta, né? É uma pergunta que não tem uma resposta única. Inclusive, o tema da semana foi escolhido justamente para a gente tentar agregar novos elementos para responder essa pergunta. Será que a liderança americana está em declínio? Como que o Brasil responde a isso? Nós vivemos recentemente um fato histórico relevante. A nossa presidenta, a presidenta Dilma, cancelou a visita que faria a Washington. Então, muitos analistas têm entendido isso como um momento diferente na relação entre o Brasil e os Estados Unidos. Agora, essa interpretação não é única, né? Existem outros autores que entendem que as relações, embora com outro desajuste aqui ou ali, elas ainda permanecem estáveis. Então, de fato, essa é uma pergunta que, na verdade, nos moveu a escolher o tema da semana e junto com especialistas aqui da UFU, nós convidamos diversos pesquisadores de fora, temos professores da Unicamp, da PUC-SP, da Unifesp, que virão aqui e tentarão responder essa pergunta. Depois da semana, eu quero que você volta para responder, então. Voltaremos. Ô, Felipe, para a gente terminar, eu gostaria que você falasse duas coisas. Primeiro, como é que vão funcionar as inscrições para os trabalhos e depois, como funcionam as inscrições para o restante do pessoal. Inclusive, se toda a comunidade pode participar ou somente a comunidade acadêmica? São dois chamados que nós estamos fazendo. O primeiro chamado é para envio de trabalhos. Então, aqueles pesquisadores, não só do curso de relações internacionais, mas de diversas áreas do conhecimento, que quiserem mandar trabalhos para apresentar e para discuti-los na Semana de Relações Internacionais, podem fazer pelo site www.nepre. NEPRE significa Núcleo de Estudos Pesquisa em Relações Internacionais, NEPRI-UFO.com.br. Lá você encontra todas as informações para fazer a inscrição de trabalho. Repete o site, repete. www.nepre-UFO.com.br. E lá também você pode fazer a sua inscrição como ouvinte. São mais de 200 vagas disponíveis para ouvintes. Então, todas as informações você pode encontrar no site do NEPRI. Tá certo. Felipe, muito obrigado. A gente espera que vocês tenham uma semana acadêmica de muito proveito, porque eu acho que é um tema importante. E eu volto a dizer, a gente vai querer saber essa resposta depois. Eu sei que muita gente, às vezes, não pode ir na semana. Então, quem está em casa quer saber como é que influencia essa relação Estados Unidos e Brasil. E o futuro, o que nos reserva? Se os Estados Unidos vai ter essa hegemonia, se isso vai influenciar no Brasil, ou se realmente a China vem comendo quietinho por aí, vai ser a grande potência mundial. São boas perguntas que nós pretendemos discutir lá, por isso eu convido a todos a estarem presentes. Tá certo. Um abraço, Felipe. Muito obrigado. Essa semana o quadro Mercado de Trabalho está cheio de oportunidades. Então, você confere agora algumas vagas disponibilizadas. E o Mercado de Trabalho de hoje disponibiliza vagas para repositor. O salário é de R$ 822,00, mais benefícios. Vagas também para caixa. O salário fica em torno de R$ 822,00, mais benefícios. Não é preciso ter experiência. E o mercado também oferece vagas para vendedor interno. Não é preciso ter experiência. E o salário é de R$ 724,00. São três vagas disponíveis. E para finalizar, uma vaga para estoquista. O salário é de R$ 1.448,00, mais benefícios. É necessário ter experiência. Essas e outras vagas você encontra no Cine de Uberlândia, que está localizada em frente à Praça Tubal Vilela, número 60, no centro. Mais informações pelo telefone 3231 4433. E daqui a pouco a gente traz as notícias do esporte. É logo depois do intervalo.